É com enorme prazer que vos dou as boas-vindas aqui a esta quinta e última sessão do workshop do projeto de Marco Muzo, estudos de papel de música e caligrafia em Portugal, séculos de 18 e 19, o estudo de caso do fundo do Conde de Rebombo. A sessão de hoje contará com as apresentações de Joana Paulino, do Digital Movement is Lab, do Instituto de História Contemporânea, de Joelma Chaves, do CESEM e também da equipe de Marco Muzo e de Silvia Sequeira, da Biblioteca Nacional de Portugal, a nossa principal instituição parceira. Gostaria também de dar as boas-vindas à coordenadora do Museu de Papel, Terra Santa Maria, a outra instituição parceira do projeto, Sofia Faria, a quem me peço desculpa por ter enunciado mal o nome a semana passada, a Maria José Ferreira de Santos, a consultora científica do Museu de Papel e consultora do Marco Muzo, a Emanuel Wenger, mastermind do Bernstein Project Memory Paper e consultor do Marco Muzo e a equipa da Biblioteca Nacional de Portugal, Isabel Movaes, Carla Valente, Silvia Otis, Susana José e João Almanal. Passo, portanto, a apresentar-vos a primeira convidada de hoje, Joana Paulino. Joana Vieira Paulino é doutorada em História, com especialização em História Contemporânea pela Nova FSH e é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da mesma instituição, onde atualmente desenvolve funções enquanto investigadora contratada, alocada ao Laboratório de Humanidades Digitais. É consultora da Infraestrutura Rocio, tendo anteriormente sido bolseira de gestão de Ciências e Tecnologia na área das Humanidades Digitais e Managing Editor de A Journal of Digital Humanities da Edinburgh University Press. Teve uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para desenvolver o estudo, o abandono de crianças em Lisboa, no período de 1950-1910, os efeitos do fim da exposição anónima na roda, tendo tido a oportunidade de aplicar metodologias e ferramentas das humanidades digitais. Em 2015 foi-lhe atribuído o Prémio História de Cascais, Ferreira de Andrade, e em 2016 venceu o terceiro Prémio de Jovens Investigadores da ADE, Associação de Demografia Histórica. Hoje, Joana Paulino vai falar-nos com mais detalhe de algumas das metodologias e ferramentas referidas, numa apresentação intitulada O Laboratório de Humanidades Digitais e os Projetos de Linked Open Data, Acesso Averto e Digitalização. Bem-vinda, Joana Vieira Paulino. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vos, para fazer-vos esta breve apresentação, e gostaria de partilhar aqui o meu PowerPoint, se for possível. Penso que conseguiram ver? Certo? Sim, sim, conseguimos ver, obrigado. Ok, certo. Então a minha apresentação, como o António teve a oportunidade de referir, é sobre o Laboratório de Humanidades Digitais, nomeadamente os projetos de Linked Open Data, Acesso Averto, que tem vindo a desenvolver, mas também sobre a digitalização, e a forma como esta, direta ou indiretamente, foi feita em alguns dos projetos apresentados. Portanto, eu vou começar por apresentar-vos de uma forma muito breve o Laboratório de Humanidades Digitais, quando é que foi formalmente criado e o que é que levou a essa criação. As políticas de acesso aberto e os dados linkados que nós seguimos na perseguição dos projetos aos quais damos apoio, ou nos quais estamos envolvidos, e vou-vos falar de alguns desses projetos, particularizando um projeto em concreto, já datado do início de 2000, nomeadamente o dicionário que teve envolvido um processo de digitalização extenso, e que teve também como parceiro o Arquivo Nacional Torre do Tombo. Portanto, o Laboratório de Humanidades Digitais, apesar de, conforme vocês podem verificar, só ter sido formalmente criado em 2019, já tem alguma história. Desde a década de 1990, os investigadores do IHC foram pioneiros no uso de ferramentas digitais, sobretudo bases de dados e sistemas de informação geográficos, aplicando-os às suas investigações na área da história contemporânea. Mas apenas envolvidos há alguns anos, alguns não bastantes, em julho de 2018 foi então feito um inquérito aos investigadores, não só do IHC como também de outras unidades de investigação da Universidade Nova, e estes demonstraram querer aplicar ferramentas e metodologias digitais aos seus estudos. Conforme podemos ver neste gráfico, de facto 65% dos inquiridos disseram que seria uma mais valia aplicar esse tipo de ferramentas. E, portanto, estava dado o mote para formalmente, em 2019, ter sido criado o Laboratório de Humanidades Digitais, que é coordenado pelo professor Daniel Alves, e definiram-se como três elementos estratégicos, de acordo com as respostas que tinham sido dadas nesses inquéritos, a criação de bases de dados, a análise espacial, que, aliás, como eu referi, estes dois elementos já têm um elemento histórico no Instituto Histórico Contemporânea e aos quais se sumou a análise de redes. Uma das plataformas que o Laboratório de Humanidades Digitais utiliza para o desenvolvimento e construção de plataformas digitais é o OMEKS, e o OMEKS tem a particularidade de permitir aos investigadores que promovam os seus estudos e disseminem os seus recursos ao disponibilizá-los nesta plataforma, que no fundo será a plataforma de base para a construção do seu site. Por outro lado, a opção pelo OMEKS, o OMEKA tem três versões distintas, o OMEKA Clássico, o OMEKA.net e o OMEKS, e a opção pelo OMEKS significa que nos permite agregar numa única plataforma os vários sites, como vocês podem verificar aqui. Temos vários sites que estão no nosso back-office, por assim dizer. E desta forma, conseguimos fazer uma melhor gestão dos mesmos. Outro particularismo que o OMEKA tem, e que é uma mais-valia, é permitir-nos utilizar ontologias, esquemas de metadados e protocolos. Portanto, nós prestamos muita atenção à utilização desses esquemas de metadados e ontologias da web, e procuramos utilizar esquemas que sejam internacionalmente aceitos, como é um exemplo, por exemplo, o Dublin Core, que aqui temos, mas também o Friend of a Friend. Ou seja, o nosso objetivo é que os recursos que são disponibilizados nesta plataforma sejam linkáveis e interoperáveis com outras plataformas, quer nacionais, quer internacionais. E portanto, neste âmbito de plataformas nacionais, o Laboratório de Humanidades Digitais colabora no desenvolvimento tecnológico da infraestrutura Rocio, e sendo que esta infraestrutura irá recolher os metadados dos recursos das várias instituições que estão envolvidas, o que nós fizemos foi instalar no nosso OMEKS o protocolo AIPMH, que permite, no fundo, que os metadados dos recursos que estão disponíveis nos sites dos vários utilizadores da nossa plataforma, dos vários investigadores, sejam agregados e, no fundo, ganhem uma maior visibilidade nesta plataforma nacional. E esses mesmos recursos e esses mesmos metadados estão relacionados também com o Teosaujo desenvolvido pela infraestrutura Rocio. E o que eu vos vou apresentar agora são alguns dos projetos nos quais o laboratório participou e que, no fundo, utilizaram ou podem nos apresentar alguns recursos que foram alvo de uma digitalização. Por exemplo, temos a plataforma de memórias de servidão, que estuda a condição servil de várias mulheres no século XX, trabalharam enquanto criadas e, para além de, neste caso, isto é um projeto desenvolvido pela uma investigadora do IHC, Inês Brazão, para além de procurar apresentar percursos de vida, histórias de vida destas criadas, tem também a apresentação de imagens e discursos, ou seja, temos aqui elementos que podem, de certa forma, ter sido digitalizados. Outro projeto que eu vos gostaria de apresentar, peço desculpa, mas só aqui voltar para trás, Outro projeto que também apresenta elementos digitalizados é o GIT Comenta, que foi desenvolvido pela investigadora Matilde e pelo João Carrilho, do Cluno, e que apresenta exatamente comentários que foram feitos, os quais podem ser pesquisados e que apresentam, por sua vez, uma componente visual, nomeadamente, é-nos disponibilizada em formato PDF, esses mesmos comentários. Outros projetos que eu vos gostaria de apresentar, ainda que não tenham essa componente de digitalização, são o Lisbon Shopkeepers, que foi desenvolvido pelo professor Daniel Alves, e é uma recolha de informação sobre os lojistas da cidade de Lisboa, e eu trago-vos este projeto aqui, não pela componente de digitalização, mas sim pela partilha de informação e para vermos como essa mesma informação nos é apresentada de uma forma estruturada. Ou seja, temos no fundo os campos de metadados com a sua correspondência. Por outro lado, temos também o projeto do WSD Roadmap, que procura fazer um levantamento de informação sobre a comunidade safradita, e que lá está, não terá uma componente de digitalização, mas sim de disponibilização de informação para um estudo aprofundado deste tema, mas que mais uma vez recorreu a metadados e a ontologias reconhecidas para essa mesma informação poder ser relacionada e alincada neste caso concreto, se ele o há com outro projeto internacional. Por fim, o projeto, antes de passarmos ao dicionário, que é o projeto sobre o qual eu falarei de uma forma mais aprofundada, apresento-vos aqui um outro projeto, o Memória Covid, que é coordenado pela Helena, do IHC, e que, à semelhança de outros projetos idênticos para outros países, pretende recolher as memórias das várias pessoas durante o período da pandemia. E essas memórias podem ter uma componente bastante diversificada, podem ser vídeos, podem ser fotografias, podem ser também, por exemplo, digitalizações. E, portanto, temos aqui informação, a recolha de uma informação particular, privada, mas que desta forma é tornada pública sobre os efeitos que esta pandemia teve e a forma como foram perspectivados os vários dias pelos utilizadores. Por fim, falarei do projeto do dicionário. O projeto do dicionário é bastante mais antigo do que aqueles que eu aqui vos apresentei. Ele desenvolveu-se entre 2006 e 2008 e pretendia disponibilizar online as Memórias Paroquiais de 1758 e foi um projeto que esteve associado ao Atlas de Cartografia Histórica, sobre o qual eu vos vou falar um pouco mais à frente. Estas Memórias Paroquiais inseriam-se num esforço de realização de inquéritos sobre o território que tinha tido início no século XVIII. E tinha começado com o padre Luís Cardoso, que entre 1747 e 1751 publicou o dicionário geográfico, mas, no entanto, este ficou incompleto. E, portanto, este projeto foi retomado em 1758 com o apoio do governo e, no fundo, é um inquérito feito à população que está dividido em três partes e que tem perguntas, não só de cariz demográfico, sobre a paróquia em si, mas também sobre a serra ou rio, ou seja, sobre o espaço efetivo, o território que as pessoas habitavam. Este inquérito era dirigido aos parcos, cabia aos parcos fazê-lo e, portanto, isso faz com que a qualidade das respostas fosse muito diferenciada e dependesse do empenho de cada um desses eclesiásticos na realização do inquérito. Esta documentação é composta por 44 volumes manuscritos e tem, no fundo, informação sobre paróquias para as quais não existia, até ao momento, qualquer tipo de memória ou qualquer tipo de registro. E, portanto, havendo consciência do interesse desta documentação, o Arquivo Nacional Torre do Tombo disponibilizou as imagens digitalizadas destas memórias paróquiais. Ao mesmo tempo, existia na nova FSH uma equipa que desenvolvia trabalho na área de aplicação de sistemas de informações geográficos e que, portanto, aliados, neste caso concreto, à história e à difusão, à disseminação dos resultados de investigação na web. Portanto, pensou-se que seria interessante juntar os esforços entre a experiência do Arquivo Nacional Torre do Tombo e a experiência desta equipa. E, portanto, foi feito um protocolo e foi feita uma colaboração entre as duas instituições, sendo que, no caso concreto da FSH, este projeto era coordenado pelo professor Luís Pinha da Silveira, que era responsável, então, pelo Atlas de Cartografia Histórica, mas que contou também com a participação de outros professores e investigadores do IHC, como o professor Daniel Aldes, o Nuno Lima ou a Ana Alcântara. E foram, assim, definidos dois eixos prioritários para o desenvolvimento deste projeto. Por um lado, ele passaria pela digitalização e já existia uma experiência prévia de cooperação entre a Torre do Tombo e esta equipa da nova FSH, nomeadamente, ao ter sido digitalizada, a correspondência política do Costa Cabral. Por outro lado, pretendia-se também disponibilizar conteúdos culturais, ou seja, pensar-se nesta fonte, nas memórias paroquiais de 1758, como sendo importantes não só em termos demográficos, mas também para estudar a fauna, a flora, a história local, políticas públicas para o turismo. Ou seja, a perspectiva de utilização futura desta fonte poderia ser bastante abrangente. Como eu já referi, o Atlas de Cartografia Histórica, que vos apresenta aqui uma imagem, materializava a experiência de disponibilizar na internet o resultado de projetos variados. Por um lado, os dízimos e produção agrícola da primeira metade do século XIX, mas também os censos portugueses da primeira metade do século XIX, e um outro projeto, desenvolver o SIGMA, sistema de informação geográfica e modelação de dados aplicada à história de Portugal. E todos estes projetos tinham sido financiados pela atual Fundação para a Ciência e Tecnologia. O primeiro projeto referido, nomeadamente sobre os dízimos, tinha sido desenvolvida entre 1993 e 1996 e permitiu a definição inicial da metodologia de análise geográfica das variáveis históricas, que viria a dar origem ao SIGMA. E neste momento, elaborava-se também a digitalização, a base de dados e a documentação depositava no Arquivo Nacional Torre do Tombo, mas no que diz respeito ainda à cobrança de dízimos do Antigo Regime. E deste projeto resultou, então, a publicação de cartas administrativas do território continental português, na transição do Antigo Regime para o liberalismo. Beneficiando-se desta primeira ligação entre a investigação histórica e os sistemas de informação geográfica, o SIGMA, o projeto seguinte, os censos, foi executado entre 1998 e 2000, e levou, então, à produção de novas cartas e à disponibilização de informação de cariz demográfico. E, nesta vez, enquanto que a informação anterior foi disponibilizada em formato CD-ROM, esta já seria disponibilizada na internet, através de uma primeira versão deste Atlas de Cartografia Histórica. Por sua vez, o projeto seguinte, que ocorreu entre 2002 e 2005, levou a cabo a utilização do SIGMA e a sua integração na web como uma mais-valia técnica e metodológica, não só para a análise e produção de conteúdos, mas também para a criação de novas formas de divulgação e acesso aos documentos e à produção historiográfica. Os resultados deste trabalho, na altura, pensando-se no final, no início de 2000, foram, acompanharam as mais recentes tendências internacionais, associando o SIGMA à investigação histórica, nomeadamente no que diz respeito à cartografia e à difusão através da internet. E o produto final deste esforço acabou por dar origem a cartas administrativas da evolução do território português, tanto continental como insular, nos últimos 200 anos. E essas cartas acabaram por ser publicadas, então, na internet. Assim, a ideia do projeto do dicionário era manter esta relação entre a informação textual e o ponto ou a área no mapa e o utilizador poderia partir do mapa para ver a informação. Neste caso, informação sobre uma freguesia, ou efetuar a pesquisa do nome dessa mesma freguesia e aceder ao mapa e às imagens dos textos, ou seja, às imagens das memórias paroquiais. Aqueles dois pontos estratégicos que eu referi materializavam-se em várias tarefas. Por exemplo, pretendia-se produzir o mapa administrativo de Portugal para meados do século XVIII e que culminaria na produção de cartografia digital da divisão administrativa portuguesa nos últimos três séculos. Por outro lado, pretendia-se recolher e informatizar parte da informação de um fundo que na altura, na altura e ainda hoje, é bastante importante, do Arquivo Nacional Torre do Tombo, o Dicionário Geográfico de 1758, ou seja, às memórias paroquiais. O conjunto de informação que seria recolhido de uma leitura paleográfica das respostas em este inquérito foi enquadrado em tópicos específicos, em campos específicos, nomeadamente, e que teriam um cariz diferente na base de dados, nomeadamente administrativo, religioso, económico, geográfico, demográfico, social, histórico, entre outras informações. Paralelamente, pretendia-se colocar à disposição da comunidade científica estas imagens digitalizadas das memórias paroquiais, recorrentes a tecnologias da web, e deste modo facilitando-se o acesso global, mas também local, a dados histórico-geográficos. Pretendia-se ainda disponibilizar ao utilizador em geral que não tinha competências específicas para consultar e para ler originais, ou seja, não tinha conhecimentos paleográficos, parte das informações que estavam nessas mesmas memórias paroquiais, através de uma interface de pesquisa que era consultável e acessível, e ainda elaborar cartografia temática sobre informação das memórias paroquiais, informação de cariz religioso, económico, tomográfico, geográfico e administrativo. Para além destes objetivos operacionais, existiam ainda outros dois, que eu aqui não explicitei, nomeadamente possibilitar uma variedade de métodos de consulta de informação, tendo sempre como elemento de base a reprodução digitalizada da documentação, à qual o utilizador teria sempre acesso, e traduzir para uma língua de utilização universal, nomeadamente o inglês, os conteúdos do site resultante deste projeto. E, portanto, como é que se operacionalizava o dicionário em termos do processo de digitalização? Existiam cerca de 17 mil imagens digitalizadas, foi feita uma microfilmagem em sistema planetário, e depois uma digitalização a partir desse microfilme. Feita a digitalização, fez-se a descrição das imagens, o respectivo tratamento arquivístico, o armazenamento e a preservação, e depois aferiu-se a qualidade dessa mesma digitalização. Em caso de haver falhas ou a necessidade de uma nova digitalização, proceder-se-ia novamente ao tratamento digital. Não foram colocadas online as matrizes, e, por outro lado, todo este processo implicou uma formação da equipa da nova EFCSH em termos de tratamento de imagem e tecnologias de digitalização. E, sobretudo, esse tratamento de imagens passou por uma formação em Photoshop. E o que a equipe fez foi desenvolver um script em Photoshop para automatizar as tarefas. Através desse script foram transformadas as matrizes em imagens que não seriam tão pesadas para a internet, e automaticamente o script permitia também cortar uma parte das margens que existiriam em cor preta, da digitalização feita pela Torre do Torre. Os metadados das imagens que foram utilizados eram aqueles que já existiam, mas era, no entanto, necessário manter uma certa taxa de compressão, as imagens estavam em JPEG, mas, por outro lado, não poderiam ser excessivamente comprimidas se não perder-se-ia a legibilidade. E essa mesma margem preta que eu referi ter-se-ia de manter. Portanto, ao fazer-se uma pesquisa no Atlas de Cartografia Histórica pelo ano de 1758, escolhendo-se uma freguesia nós teríamos então acesso a este tipo de informação e à respectiva imagem, conforme podem verificar nesta imagem. Este foi, de facto, um primeiro grande projeto de digitalização, que depois permitiu criar o Atlas na versão que hoje conhecemos. E, no entanto, isto foi feito numa altura em que ainda não existiam tecnologias que hoje são comuns e bastante utilizadas, como o IIIF, ou também não existia tanto cuidado com a descrição de metadados, utilizando-se, por exemplo, vocabulários controlados, que é aquilo que muitas vezes nós procuramos fazer no laboratório, no desenvolvimento dos sites. e, portanto, foi necessário também, até para que estas imagens sejam pesquisáveis, recolher alguns dados que constavam da fonte. Por outro lado, a ligação entre as freguesias de 1758 e as suas imagens e a cartografia do Atlas ficou associada ao mapa de 1801, porque era aquilo que, em termos de divisão administrativa, era mais próximo, em termos temporais, do existente em meados do século XVIII e que encontramos nas memórias. Uma parte do trabalho esteve ainda relacionada com a verificação das freguesias e a inserção dessas mesmas freguesias na base de dados, ou seja, para além do trabalho de digitalização, houve uma tentativa de recolher um conjunto de dados considerados mínimos para que se pudesse analisar a informação e fazer pesquisa nas memórias com base noutros critérios que não fosse apenas o nome da freguesia. E permitindo assim que esta informação facultasse, ou permitisse desenvolver estudos bastante variados. Na altura, esta foi a solução que foi encontrada, tendo em conta que não existia um conjunto de tecnologias ou padrões estándar como temos hoje em dia ou que não estavam tão desenvolvidos como atualmente. E, portanto, recorreu-se à utilização do mínimo de informação, à recolha do mínimo de informação que foi introduzida nessa base de dados conforme era realizado na altura noutros projetos similares. Para concluir, conforme eu procurei demonstrar o Laboratório de Humanidades Digitais, do IHC, tenho vindo a desenvolver projetos que envolvem digitalização, neste caso concreto, de uma forma indireta e procura que esses mesmos projetos sigam os princípios de link de open data e promovam a interoperabilidade da informação que é disponibilizada. Importa, de facto, utilizar vocabulários que são aceitos, vocabulários de metadados internacionalmente aceitos, mas que também sejam simultaneamente controlados para que possa haver uma comunicação entre o website que o investigador desenvolve e outras plataformas nacionais e internacionais, porque a última análise, se pretende, é exatamente uma maior divulgação desses websites. E, dos quais eu vos dei algum exemplo, como é o caso das memórias da servidão, da memória COVID, ou até do Lisbon Shopkeepers. Por outro lado, procurei trazer aqui também o exemplo do projeto dicionário, que apesar de já ter alguns anos, foi desenvolvido numa altura em que o Arquivo Nacional Torre do Tom tinha uma missão, nessa altura nova, que agora não será nova, de acesso ao património documental, e que passava exatamente por um processo de digitalização. E, portanto, existiu esta cooperação entre o Arquivo Nacional Torre do Tom e a FCSH, que beneficiava, beneficiando da experiência das duas instituições, em termos de preservação, de investigação e de divulgação daquilo que é a memória coletiva. Ou seja, queria-se apresentar um ambiente de navegabilidade amigável, sendo simultaneamente um promotor da utilização da internet, mas também um local para novos conhecimentos. A digitalização garantia, no fundo, o acesso, e garanto, continua hoje a garantir o acesso do público geral e à comunidade investigadora, a documentos de fundos e coleções com uma grande procura e com um grande potencial, ao mesmo tempo, que estimula uma preservação desses mesmos documentos, permitindo, não obstante, um acesso integral ao seu conteúdo. E, de facto, o dicionário acabou por não só levantar novos objetos, levar não só novos objetos de estudo e levar a novas questões de investigação, como também houve projetos que depois foram desenvolvidos com base total ou em parte na sua utilização. Refiro-me, por exemplo, ao projeto coordenado pela professora Fernanda Olival do CIDEUS sobre as memórias paroquiais do Alentejo ou até ao projeto do professor José Viriato Capela da Universidade do Minho, que pretende transcrever estas mesmas memórias paroquiais. Obrigada. Muito obrigado, Joana Pauli. Não sei se há alguém... Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Não sei se há alguém que tenha perguntas. Bom, então, enquanto não vêm as perguntas, eu vou fazer uma pergunta. quando um site já está construído, pode depois ser, digamos, integrado no OMEC-S a posteriores? Como é que isso funciona exatamente? Normalmente, o que nós fazemos é construí-lo de raiz no OMEC-S e, nesse sentido, nós damos apoio aos investigadores para que o possam fazer de forma autónoma, se o quiserem construir eles próprios, mas também para que depois possam gerir e manter o site. Normalmente, é construído de raiz no OMEC-S. Ah, portanto, é construído no OMEC-S de raiz, ou seja, a minha pergunta era um site que já está construído não pode depois ser, digamos, integrado no OMEC-S? Poderíamos tentar integrar, mas, no fundo, teremos que fazer o site de raiz e fazer a integração dos produtos que já tenha num outro site, numa outra plataforma. Eu penso que a Silvia sequer tem uma pergunta. Ah, sim, tenho sim. Boa tarde, obrigada pela comunicação. Eu queria saber qual é que é o sistema de gestão de informação ou o modelo conceptual de referência que está, que serve de base ao vosso site, ao OMEC-S? OMEC-S, nós temos vários, neste caso, vários esquemas de metadados instalados e podemos adaptá-los em função do tipo de recurso que será disponibilizado. Aquilo que nós usamos com mais frequência é o Dublin Core, até por uma questão de interoperabilidade com outras plataformas, mas temos outros esquemas instalados e que tentamos adaptar ao máximo à tipologia dos recursos que os vários investigadores queiram disponibilizar. Não era tanto o esquema de metadados, era mesmo o sistema de gestão da informação? Falou em ontologia, falou em ontologias, há alguma ontologia que utilizam? Utilizamos mais esquemas de metadados na nossa plataforma. Ok, obrigada. Não sei se há, mas a Joelma penso que tem uma pergunta. Joelma. Olá, Joana. Obrigada, obrigada pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, não é uma dúvida, é uma curiosidade relativamente à questão do vocabulário controlado, portanto, a terminologia controlada, que espécie de protocolos é que vocês conseguiram estabelecer para garantir que isso pudesse passar a integrar uma das premissas para estas plataformas? No fundo, o que nós fazemos ao máximo é tentar aconselhar os investigadores nas suas plataformas a utilizarem esses mesmos vocabulários controlados, mas depois a informação que é inserida na plataforma está um bocadinho dependente dos próprios investigadores. Nós tentamos fazer um controle, mas... Tem algum contato com a linguística? Há alguma colaboração por parte da linguística? Ou é uma coisa que vocês deixam ao critério de cada um dos gestores dos projetos? Sim, nós temos na nossa equipa investigadores da área da linguística, mas no entanto o trabalho desenvolvido no próprio site, está dependente dos investigadores e eles têm alguma autonomia nesse... no que a isso diz respeito? É porque, de facto, esse é o Eldorado, não é? Quer dizer, é chegarmos ao fim e existir um consenso entre os especialistas de determinada área, seja ela de estudos de papel ou de música ou de musicologia ou do que for, ou de história, e que todos chamem a mesma coisa, até porque a recuperação da informação torna-se completamente despropositada e obsoleta se não existirem estes consensos, não é? E eu sei da experiência que nós temos tido que às vezes é difícil conseguir, dentro de um conjunto de especialistas, até limitado conseguir esses consensos, portanto, podia ser que vocês tivessem aí alguma ferramenta de persuasão eficaz que funcionasse. Mas, assim, ok, obrigada. Obrigada. Mas acaba por ser difícil, no fundo, porque esse trabalho tem que ser autonomamente feito pelos investigadores, o que nós fazemos é fornecer a plataforma e também a manutenção da mesma garantia que a mesma tem manutenção assegurada. Obrigada. Eu penso que a Maria Jete tem uma pergunta. Maria Jete. Sim, uma pergunta breve. De certo, foi distração minha, mas não apanhei. quando referiu o projeto das lojas em Lisboa e eu gostaria de saber qual é o período cronológico desse levantamento. Isto porque havia lojas de papel já no século XVII e XVIII e gostaria de saber se, por acaso, alguma destas lojas foi encontrada e foi identificada. Neste caso, desculpe, desculpe. Sim, sim. A outra questão é da minha menor pranço nem cromática. é fácil aceder a este vosso site quer para consulta das cartas administrativas do território português quer para consulta do projeto na sua globalidade como o apresento. Muito obrigada. Obrigada. Sim, no caso do Lisboa e o Chocotipers o levantamento foi feito para o século XIX. Eu vou deixar, penso que temos acesso ao bate-papo. Eu vou deixar no bate-papo o link para consultar e que no que diz respeito ao Atlas de Cartografia Histórica a informação está toda online sendo que para aceder às memórias português é através do ano de 1758 e eu vou deixar também o link no bate-papo. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Curiosamente eu conheço esse ano de 1758 através de livros porque foi ou foi e eu penso que parte desse projeto foi publicado em livros, certo? Sim, sim, sim. Porque eu lembro nomeadamente quando estava a fazer a minha tese de ter retirado alguma informação de alguns desses livros. Pronto, era só um... Muitíssimo obrigado Joana Vieira Paulino. Vamos então passar à próxima apresentação que vai ser da Silvia Sequeira que é licenciada em Ciências Musicais pela Universidade de Nova Lisboa e desempenha funções na área de música da Biblioteca Nacional de Portugal desde setembro de 2000 onde foi responsável entre janeiro de 2011 e abril de 2019. Entre maio de 2019 e dezembro de 2021 integrou a equipa instaladora do Arquivo Nacional do Som onde trabalhou questões relacionadas com metadados terminologia e sistemas de gestão da informação. Recorrendo à sua vasta experiência na catalogação e identificação de manuscritos musicais presentes nas coleções e fundos da Biblioteca Nacional de Portugal a Silvia vai falar-nos dos anónimos do Fundo do Conto Redondo algumas ferramentas e estratégias para a sua identificação. Bem-vindo e a Silvia Sequeira. Bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Não sei se me estão a ouvir bem. Muitíssimo bem. Estou. Estão? Estou a ouvir bem? Pronto. Ótimo. Obrigada por estar aqui. Eu vou partilhar então aqui e cá está. Por que é que eu não consigo ficar aqui? só um bocadinho que este não consigo chegar ao botão com tanta coisa aqui em cima. isto é a minha só um bocadinho talvez assim não consigo mas estou com um problema de é isto não 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 consegues abrir em modo já está conseguem ver? não ainda está sem ser em modo então espera lá espera lá é que estou aqui com uma questão vamos lá ver se eu consigo agora já está? agora sim pronto então vamos lá bom o que eu venho aqui falar são de algumas ferramentas e estratégias que eu utilizei na identificação de anónimos no fundo do conto retorno foi das primeiras tarefas que eu fiz quando entrei para os quadros da BN portanto eu quando entrei para a BN em 2000 primeiro fiz alguma inventariação e alguma formação em catalogação e em Unimark e para trabalhar com o programa de catalogação que nós usamos que é o Horizon e depois foi realmente o primeiro fundo que eu comecei a catalogar foi o fundo do conto retorno já vimos que existem muitos anónimos são cerca 228 alguns deles foram identificados através desta estratégia e destas ferramentas que eu vou falar então para a identificação de obras que não estão identificadas seja porque estão truncadas ou porque não foi inserido o nome do autor temos basicamente estas ferramentas os catálogos temáticos sejam de compositores ou de arquivos mas que incluam o insípido musical para que nos permitam comparar com a obra que temos em mão bases de dados e catálogos em linha que podem ser do RISM do 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 ISMLP por exemplo ou de bibliotecas ou outros aqueles que consigamos encontrar por exemplo eu não incluí aqui o Internet Archive que também é muito bom portanto que possam ter também os insípidos musicais ou as obras digitalizadas porque nos permitem ver temos também por exemplo cópias e impressos da mesma obra depois podemos também utilizar a comparação pela caligrafia quando temos em presença um autógrafo e podemos comparar com outro autógrafo ou com ou às vezes até com com alguma cópia pronto que já esteja identificada ou outros que possam ocorrer e que possamos ter disponíveis em mão e eu vou falar de alguns temos aqui em primeiro lugar se calhar o anónimo mais famoso ou o ex anónimo mais famoso do fundo do conto redondo o Daudate Poeri Domino do Iomeli que foi identificado pelo António Jorge quando estava a desenvolver trabalho para a sua tese e que ao percorrer todos os anónimos do fundo do conto redondo se deparou com este que estava truncado e que faltava o primeiro fólio e pronto o disputou-lhe a curiosidade claro obviamente porque se percebia perfeitamente que se tratava de um autógrafo e através do catálogo temático das obras do Iomeli e onde havia uma 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 imagem da caligrafia conseguiu identificar e depois foram muito mais estudos depois desses deu origem até pronto a uma reconstrução da obra e a um livro sobre a obra corrija-me se me estiver a faltar alguma coisa certíssima certíssima pronto o mesmo catálogo do do Iomeli ah o mesmo catálogo neste caso é o catálogo ambulante que é o próprio António Jorge que já permitiu identificar por exemplo algumas obras do Marcos Portugal só que uma particularidade os anónimos do fundo do conto redondo o fundo conto redondo estava organizado por por compositores ou seja ao primeiro número corresponde um compositor e depois as obras dos compositores seriam seguidas aos poentes esta organização foi mais ou menos seguida embora depois a partir de um certo peço desculpa a partir de uma certa altura com os anónimos a coisa tornava-se complicada porque tinham expoentes muito longos e passou a ter uma numeração sequencial sem os expoentes portanto o 168 corresponde ao Marcos Portugal havia por exemplo estas duas obras que eram anónimas e que o António Jorge identificou como sendo da autoria do Marcos Portugal portanto o próprio António Jorge é um catálogo ambulante depois temos por exemplo este catálogo do País Ello que ajudou já a identificar algumas obras é um catálogo temático nomeadamente temos por exemplo esta obra que era um anónimo cá está 228 e que foi identificada através do catálogo e é uma área de uma obra portanto foi relativamente fácil de identificar comparando através do insípido com a música que estava no manuscrito temos aqui um caso interessante este sim porque anteriormente existia já um catálogo datilografado feito pelo João Borges de Azevedo que foi ele que atribuiu esta numeração e quando eu estava a catalogar as obras do País Ello apareceu esta nitete esta nitete que atribuída ao País Ello a obra estava truncada tinha portanto faltava o primeiro volume do primeiro ato e portanto havia o segundo e o terceiro volume com o segundo e terceiro ato respectivamente eu como gosto de confirmar as coisas e uma vez que a obra tinha sido atribuída ao País Ello pelo João Borges de Azevedo e como tinha o catálogo do País Ello à mão fui comparar e quando comparei percebi que não era a mesma música pronto aliás aqui está saltou um quadro mas não faz mal percebi que não era a mesma música portanto a obra não era do País Ello a seguir o meu passo seguinte foi ir ao Grovo da Ópera e ver quem é que tinha composto sobre o libreto da nitete fiquei aflita porque eram muitos e pensei que pronto era um bocadinho difícil chegar lá portanto aqui está o Iomeli em 1759 mas ao olhar para esta lista houve um nome que me despertou a atenção que foi Carvalho em 1766 e eu pensei pronto será que é o João de Souza Carvalho pronto felizmente existe um catálogo temático das obras das obras do João de Souza Carvalho porque eu não tinha nenhuma cópia da nitete aqui à mão para poder comparar existe uma cópia mas existe na biblioteca da ajuda e quando eu fui comparar a música com a informação que está no catálogo cá está batia certo portanto o segundo ato não é porque nos faltou o primeiro é o início da abertura ou da sinfonia inicial depois aqui a parte da área como podem ver a música é a mesma e portanto tudo isto continuando ainda um bocadinho neste manuscrito este manuscrito era diferente porque todo ele tinha um aspecto de autógrafo portanto não só estava mal atribuído não é portanto ele tinha ar de autógrafo porque está cheio de emendas e de de papéis a colar algumas áreas portanto era um manuscrito diferente e então a sorte de estar na Biblioteca Nacional não é portanto fui comparar com o autógrafo do João de Sousa Carvalho um TD1 as épocas são diferentes mas pensei que talvez comparando alguns aspectos da caligrafia pudesse chegar à conclusão que realmente se era um autógrafo ou não e foi o que eu fiz e realmente apesar das diferenças porque foram 23 anos têm diferenças de 23 anos portanto há sempre alguma diferença na caligrafia nós podemos ver por exemplo aquelas claves de dó que são muito parecidas as claves de fá também as próprias as pausas de aqui por exemplo até alguma da própria caligrafia os vês de viola de violino e portanto são muitas parecenças mesmo continuei e vi ainda mais por exemplo a maneira como faz as barras das semicolcheias é muito semelhante o gesto de alguns traços também nestas barras aqui também é muito semelhante e por tudo isto concluiu-se realmente que estávamos perante um autógrafo e é o único autógrafo de música dramática de João Sousa Carvalho portanto a obra o manuscrito encontrou o seu autor através destes 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 esquemas e destas consultas destas estratégias depois a questão da caligrafia o facto de nós estarmos a catalogar o mesmo fundo temos também havendo uma boa memória visual também muitas vezes nos leva a conseguir identificar algumas coisas que já vimos por exemplo esta obra que também estava entre os anónimos é um glória e eu quando olhei percebi que eu já tinha visto aquela caligrafia pronto fui ver e consegui identificar não tenho aqui imagens agora não consegui tirar imagens de tudo portanto mais uma vez através da caligrafia consegui chegar à autoria de uma obra que estava como anónima outro caso muito muito curioso também porque tem uma caligrafia musical muito particular e fácil de identificar relativamente fácil é o Frei José de Santa Rita Martins e Silva portanto esta peça também estava entre os anónimos e foi identificada mais uma que também foi identificada e vou-vos mostrar aqui agora alguns exemplos da sua caligrafia temos esta modinha que é um dueto e que também chamam a atenção e eu vou mostrar-vos aqui portanto em primeiro lugar um autógrafo declarado com autoria do Frei José de Santa Rita Martins e Silva e depois alguns aspectos portanto do tal dueto que estava anónimo e do autógrafo da missa portanto uma coisa que chama a atenção logo é esta clave de fá que é assim muito encaraculadinha e que é a mesma há alguns gestos aqui portanto aqui agora por acaso não se está a ver mais mas a clave é muito fácil a clave de dó também se repararem também é muito parecida mas por exemplo o gesto aqui da suspensão é mais ou menos o mesmo e a pausa também é muito parecida portanto ainda agora se eu ouvir um manuscrito com estes com estas características eu consigo facilmente identificar que muito provavelmente serão autógrafos do Freire de Amarcos e Silva depois falámos em bases de dados temos por exemplo o ISMLP neste caso era uma uma obra para tecla que não estava identificada tinha o título mas não dizia o autor e aqui através do da base desta base de dados de partituras impressas vamos lá ver se abre já agora para vos mostrar oi não sei porque é que isto não está peço desculpa mas parece que não está a querer abrir deixa-me ver aqui talvez é este exatamente cá está L'amante e disperato e abrindo depois a digitalização da obra impressa fazendo a comparação portanto chega-se à conclusão que é a mesma obra pronto onde é que eu estou agora queria voltar para o powerpoint e não consigo diz nós continuamos a ver o powerpoint nós não vimos aquilo ai não conseguem não conseguem ver porque tu só estás a partilhar o powerpoint portanto nós continuamos a ver o powerpoint não te preocupes não faz mal pronto depois se quiserem pronto pronto pode-se ir lá isto se calhar andou para a frente temos então também o RISM não é pronto então eu não vou se calhar abrir mais os os as hiperligações porque não vale a pena portanto o RISM sendo uma base de dados que congrega que agrega não é congrega agrega muitos muitos arquivos e muitos fundos e sendo que muitos deles ou a grande maioria tem os insípidos musicais permite-nos fazer a pesquisa através do do de uma de uma forma muito simples tem um pequeno teclado que permite pôr as notas e nós conseguimos encontrar as obras que têm essas mesmas notas no início e podemos depois ir comparando e ver se alguma delas portanto bate certo com aquela que temos em mãos obviamente foram muitas que eu consegui identificar através do RISM principalmente áreas de ópera claro quando é uma área de ópera uma área normalmente sendo-me de uma área de ópera irá ter autor declarado às vezes com a música saca é mais complicado isso acontecer depois muitas vezes e lá está a grande beleza de trabalhar aqui é que a própria base de dados da biblioteca nacional pode dar pistas por exemplo eu não encontrei nada nem no RISM nem lado nenhum e experimentei procurar na nossa base de dados também pelo texto e encontrei portanto um outro manuscrito que tinha a mesma música e que esse sim tinha a autoria declarada portanto foi fácil chegar à conclusão que era a mesma obra aqui a mesma coisa em vez de ter sido com um manuscrito foi a comparação com um impresso um dueto que já tinha sido editado portanto e eu tinha uma cópia manuscrita em mãos portanto também se chegou à autora às vezes também a questão das partes extraviadas porque nos anónimos havia também muitas partes extraviadas e foi o que aconteceu aqui portanto isto era uma missa que estava catalogada pelo João Borges de Azevedo e faltava-lhe a parte de Contralto e quando eu comecei a ver as partes dos anónimos sempre que me aparecia uma parte vocal ou instrumental solta eu ia percorrer os registros e ver se faltava alguma parte alguma das obras que pudesse integrar por exemplo foi o que aconteceu com esta missa do João José Baldi esta parte de Contralto estava nos anónimos e portanto depois eu juntei porque claramente era a que estava aqui em falta a música é a mesma fui comparar a mesma tonalidade pronto dá de certo portanto ficou a obra completa mais mais ferramentas catálogos antigos por exemplo existe na Biblioteca Nacional um catálogo feito pelo Ernesto Vieira das músicas que possui o excelentíssimo Dom Fernando Sousa Coutinho portanto é um catálogo das obras que o Conte Redondo tinha e que algumas vezes eu não sei deixa-me só ver se no manuscrito anterior se consegue ver as obras tinham uma numeração aqui esta há 14 portanto esta numeração foi atribuída pelo Ernesto Vieira penso eu ou se não foi pelo Ernesto Vieira correspondia a uma organização a uma arrumação na estante que o Ernesto Vieira registou nas partituras e depois reflete aqui neste catálogo cá está o tal A e depois elas tinham este número não é? portanto o 14 estaria aqui a seguir portanto este será um catálogo antigo feito ainda no século XIX pelo Ernesto Vieira e às vezes tem informação que entretanto se perdeu vai lá pronto porque este manuscrito por exemplo estava aqui na Biblioteca Nacional o João Borges de Azevedo não teve acesso a ele não é? e pronto para além daquele manuscrito existe também um catálogo das músicas do Bom Jardim portanto são as fichas são fichas manuscritas com da mesma coleção e que tem também a arrumação e às vezes pode ter mais alguma informação por exemplo neste caso havia uma informação do Ernesto Vieira que este hino tinha sido composto para celebrar a Vila Francaga portanto resolvi incluir a informação aqui portanto estas foram algumas das estratégias que utilizei e que vou utilizando obrigada algumas coisas com certeza que espero ter ajudado de alguma maneira a clarificar e a ajudar futuras investigações muito muitíssimo obrigado Silvia falou uma pessoa que trabalha literalmente com as mãos na massa como se costuma dizer isto é uma é uma é uma apresentação que nasce de experiências que ocorreram ao longo de dois decenas já agora para o benefício eu sei a resposta a esta pergunta mas para o benefício do resto das pessoas que estão presentes para que falasse uma questão muito curiosa de autógrafo qual é o ar de um autógrafo é um ar mais respeito um ar com nuvens é o que exatamente às vezes é difícil explicar pronto normalmente não tem um ar mais perfeito pode ter rasuras ou não se olharmos para os autógrafos do Mozart não tem rasuras por exemplo pode ter rasuras ou não mas às vezes é o tipo de descrita que se vê que não é de copista portanto normalmente o que é que acontece um copista profissional copia tudo muito direitinho por exemplo aquela missa do balde que mostrei há pouco era trabalho de copista portanto era uma pessoa que fazia isso só o que não quer dizer que também não existam cópias que tenham um ar atabalhoado e que às vezes nos confundem eu estou-me a lembrar de muitas cópias que aparecem no fundo com o retorno principalmente de sinfonias ou seja de aberturas do Francem e eu muitas vezes ao princípio não sabia quem era aquele Francem e até pensei que fosse um autor porque no canto superior direito aparecia sempre escrito Francem 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 e eu olhava para aquilo e ele dizia mas este fulano era um trapalhão porque era tudo assim um bocado borrado e tudo assim meio pronto umas notas muito tortas e não sei o que pronto não era não era não era ele o autor portanto ele simplesmente copiava as coisas para seu uso mas não era ele o autor agora o ar de autógrafo não sei isso foi um bocadinho também de experiência que temos a olhar para os manuscritos e começamos a olhar para eles não sei há aqui qualquer coisa que me diz que isto é um autógrafo assim como olhaste como olhaste para o 549 e olhaste para aquilo e percebeste que era um autógrafo não é? sim sim mas no fundo tu já deste a resposta ou seja o autógrafo testemunha o ato da criação exatamente portanto o criador na altura em que está a escrever ou se engana muito mais do que um copista que está simplesmente a copiar qualquer coisa que está à frente dele ou mude de ideia portanto aqui escrevi um is afinal se eu não quero um is é um don e rasura portanto tem rasuras nem sempre é uma coisa muito esteticamente muito perfeita portanto essencialmente são essas as diferenças exceto os autógrafos do bom tempo que tinha uma escrita maravilhosa embora tenha muitos cortes que ele riscava 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 mas tinha uma escrita pronto muito bonita e isso também vai mudando ao longo dos tempos porque por exemplo se pensarmos em autógrafos de autores mais contemporâneos vai lá estou-me a lembrar por exemplo dos autógrafos do Hermano José Fernandes que são coisas limpíssimas pronto eu não sei se ele fazia se depois copiava tudo direitinho ou não mas são aquilo ou por exemplo se pensarmos nos autógrafos do Joli Braga Santos ou do Opes Graça mesmo portanto são coisas mais limpas eu acho que depois varia conforme a época não sei se tem perguntas estou aberto não porque é assim tu falaste do Bom Tempo portanto os cancelamentos fazem parte são rasuras são cancelamentos às vezes até se cola um papel por cima exatamente isso faz parte depois há mais uma questão que é uma coisa é a criação o testemunho do ato da criação mas depois os próprios compositores faziam cópias e às vezes ofereciam por exemplo o Marcos Portugal e o Mozart também tem essa diferença ou seja o Marcos Portugal tem uma escrita que é o autógrafo propriamente dito que vai ser utilizado pelos cultuístas para fazer as partes e tem depois os autógrafos que ele oferecia ou seja por exemplo faz uma redução para piano forte de uma área para ser utilizado na aula da infanta Maria Francisca e ele faz oferece e faz às vezes nem sempre porque ele não nem sempre tinha tempo mas também tinha a ver com o tempo portanto quando ele tinha tempo ele fazia uma escrita muito mais bonita sem qualquer tipo de narraturas claro mais torneada mais desenhada portanto isso existe também portanto não deixam de ser autógrafos mas é são autógrafos com digamos com características diferentes e com motivações diferentes sim eu não sei se há se há se há mais perguntas nós até agora tínhamos falado pouco enfim da outra parte do projeto da outra parte das caligrafias e não há perguntas então outra coisa que tu falaste foi no gesto e isso é muito importante é porque nem sempre o mesmo gesto corresponde exatamente à mesma forma e muitas vezes isso é importante fazer essa distinção entre o gesto e aquilo que está no papel portanto isso permite-nos perceber que aquele sinal foi desenhado pela mesma mão porque tem um gesto semelhante pois e mais e muitas vezes como tu sabes muito bem a caligrafia vai se alterando ao longo dos anos mas estes gestos ficam muitas vezes portanto a caligrafia altera-se mas o gesto é o mesmo portanto há ali uma pequena diferença mas conseguimos perceber que esse gesto é o mesmo é muito é muito é muito interessante portanto foi 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 muito foi uma experiência muito foi uma apresentação muito enriquecedora para o workshop porque devias-te falar de coisas que ainda não tinham sido muito abordadas ou apenas levemente abordadas por isso não há mais perguntas pronto fui eu o único a falar contigo muito obrigado Silvia e vamos passar à última comunicação que é a comunicação da Zuelma vou passar a apresentá-la a Zuelma faz parte da equipa Mark Mus ela é doutoranda em ciências musicais históricas na faculdade de ciências sociais e humanas da universidade nova de Lisboa tendo obtido uma bolsa da fundação para a ciência e tecnologia computou o curso de piano na escola profissional de música de Almada e a licenciatura em ciências fisicais na faculdade de ciências sociais e humanas da universidade nova de Lisboa com um ano de erasmos na universidade de computense de Madrid onde teve a oportunidade de trabalhar com a professora Cristina Bordas e Banhas no domínio da organologia musical concluiu o mestrado na FCS H Nova sob orientação do professor Manuel Pedro Ferreira defendendo tese acerca do ofício de defuntos das fontes monódicas musicadas em Portugal até cerca de 1700 as suas áreas de interesse centram-se no domínio da música antiga canto-chão podicologia poligrafia musical organologia musical e terminologia desde 2010 têm colaborado regularmente com a bolsa de investigação de vários projetos relacionados com o levantamento digital descrição de fontes e tratamento de acervos de espólios musicais no centro de estudos de sociologia e estética musical da FCS H Nova entre estes destacam-se os três catálogos online ou diria melhor os quatro catálogos online o da Potskiz Holy Music Database PEM o do acervo histórico do Mosteiro de Aroca o do Arquivo Musical do Museu Biblioteca da Casa de Dragança e o do Fundo Musical do Palácio Nacional de Mávra hoje a Zuelma vai apresentar-nos processos de digitalização e disponibilização de resultados desafios e propostas bem-vindo a Zuelma Chate Obrigada 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 Boa tarde Obrigada António Jorge Vou partilhar a minha apresentação Já deverão estar a ver em modo de tela cheia Já está Então vou fazer a minha apresentação em português no entanto os slides como já podem constatar estão em inglês mas a apresentação vai ser toda em português Bem e falarei sobre processos de digitalização e disponibilização de resultados em relação a este projeto das marcas de água Antes de mais se calhar talvez importe clarificar aqui o que Rai faz uma musicóloga que centra o seu trabalho essencialmente em manuscritos de canto-chão a maioria deles em pergaminho portanto música antiga o que é que se faz num projeto que se propõe a abordar questões relacionadas com crítica de fontes e com especial enfoque nos estudos de papel e de caligrafia Bem na realidade venho para este projeto pela especialidade experiência que adquiri em outros projetos anteriores no CESEM por um lado no âmbito da digitalização de manuscritos e impressos musicais e também no que respeita a disponibilização de resultados com recursos a meio digitais mais concretamente a planificação e construção de bases de dados pelo que o meu contributo será apenas neste projeto no sentido de ajudar a pensar num conjunto de processos que contribuam para a construção de um método consistente tanto o que concerne os processos ou os processos como vamos ver mais adiante de digitalização como a construção de um website assim referente a este âmbito hoje vou tentar partilhar convosco da forma mais coerente que conseguir os desafios e as propostas que têm vindo a ser lançadas por este projeto Marco Mouros este projeto cujo título relembro estudos de papel de música e caligrafia em Portugal séculos 18 e 19 o estudo de caso do fundo Ponto Redondo escolhe este fundo pelos motivos já anteriormente apresentados num dos workshops pela doutora Maria José Arteaga e pelo António Jorge Marques e que tem a ver com o facto das fontes musicais que o compõem serem representativas da música portuguesa de meados do século XVIII e até ao final do século XIX estava assim lançado o desafio de uma ambição maior que é a constituição de um centro de estudos de papel de música e caligrafia esta proposta é uma consequência quase natural e inevitável é no fundo a consolidação com substanciação de um percurso de vários anos em torno deste domínio levado a cabo pelo doutor António Jorge Marques percurso que assume uma primeira grande concretização com o seu catálogo temático da obra religiosa de Marcos Portugal esta investigação beneficia claro de contributos fulcrais resultantes de pesquisas anteriores levadas a cabo por outros investigadores como é o caso do professor João Pedro de Alvarenga e a professora Maria José Ferreira dos Santos então em relação a este projeto ao Marco Mousse já na sua fase de execução do projeto conseguimos delinear estabelecer três grandes etapas a primeira a identificação e seleção dos elementos a digitalizar a segunda a digitalização propriamente dita desses mesmos elementos e por fim a disponibilização dos resultados em relação à primeira fase à identificação e seleção dos elementos a digitalizar este processo já teve início e está a ser executado já há alguns meses pelos doutores António Jorge Marques e André Lully e no fundo o resultado final desta etapa deverá substanciar-se por um lado numa lista de cotas e respectivas páginas selecionadas para a digitalização das marcas d'água e por outro lado numa lista preliminar de caligrafias um levantamento peço desculpa um levantamento preliminar de caligrafias no decorrer desta tarefa foi quase ao início felizmente identificada a necessidade de um passo prévio essencial e que tem a ver com a identificação dos documentos mas talvez deixe este assunto para mais à frente falarmos conversarmos um bocadinho com a doutora Silvia Sequeira que é uma das fiéis guardiãs deste fundo do conto redondo e que já está a executar esta mesma tarefa mas que tem a ver com a metodologia e que é que é que é de grande importância reforça ainda aqui a pertinência e centralidade destes passos iniciais que fazem parte da dita metodologia que pretendemos estabelecer como base para projetos futuros em especial neste caso uma vez que não contamos só com especialistas neste domínio mas também com bolseiros que terão muito pouca ou nenhuma experiência neste domínio e por isso o seu trabalho deverá ser especialmente orientado após esta primeira fase de identificação dos elementos a digitalizar segue-se a digitalização propriamente dita então o que é que vai ser digitalizado e como é que vai ser digitalizado em relação à primeira pergunta o que é que vai ser digitalizado vai ser digitalizado por um lado a totalidade dos manuscritos e por outro lado as marcas da água a digitalização dos manuscritos servirá essencialmente para a extração dos elementos caligráficos característicos de cada copista e o compositor e este processo estava inicialmente no projeto estava previsto ser feito pela equipa do projeto no entanto tivemos a agradável surpresa de ter sido contemplada a digitalização total deste fundo do conto redondo ao abrigo do famosíssimo plano de recuperação e resiliência e por isso esta tarefa vai ser feita por uma empresa especializada sob a orientação da BNP não obstante relativamente a este processo de digitalização de manuscritos reconhecemos uma falha que existe relativa à inexistência de critérios nacionais para a digitalização deste tipo de manuscritos de documentos e até à data no CESEM optámos por seguir a maioria das recomendações deste documento que tem agora no slide o Digital Restoration Workbook do DEM para além disso normalmente os projetos que incluem este tipo de tarefa deparam-se também com outros constrangimentos associados como é o caso da escolha e utilização de equipamentos fotográficos para cujo manuseamento a maioria dos investigadores como é compreensível não terá não tem informação especializada resultando com alguma frequência infelizmente nem imagens irregulares e com pouca definição portanto com resultados muitas vezes que precisam de ser repetidos mais do que uma vez mas como disse fomos poupados desta tarefa desta vez e portanto fica para segundas calendas talvez a discussão e a constituição de um grupo de trabalho para a elaboração de um documento que deverá ter como organismo central talvez a Biblioteca Nacional de Portugal com linhas orientadoras neste sentido então para além da digitalização da totalidade dos manuscritos portanto do manuscrito na sua totalidade na sua integridade serão também digitalizadas para este para este projeto as marcas de água e em relação a este processo tudo é bastante menos linear e boa verdade nesta altura ainda não sabemos exatamente qual ou quais serão as alternativas viáveis gostava agora nesta altura antes de prosseguir de referir o importante contributo de outros dois projetos piloto porque quando não temos de reinventar a roda não o façamos é só uma perda de tempo nomeadamente no que refere a métodos relacionados com o recurso a ferramentas digitais para a obtenção e tratamento deste tipo de imagens e são eles The Memory of Paper da responsabilidade do professor Emmanuel Wenger que também faz parte desta equipa como consultor e Paper and Copists liderado por Martin Eibel que se reporta essencialmente um conjunto de partituras de ópera em Viena graças a estes projetos então sabemos que atualmente dentro das tecnologias que se encontram ao nosso alcance existiram outras que financeiramente não são comportáveis é possível obter as imagens das marcas d'água essencialmente através de dois processos o mais simples que nos foi sugerido pelo professor Georg Dix será com recurso a uma câmera fotográfica de infravermelhos que anulará todo o espectro de luz visível deixando apenas visível a imagem da marca d'água contudo esta 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 opção só se aplica a manuscritos que utilizem tintas com base ferrogálica podendo não funcionar em tintas em outros tipos de tinta nomeadamente uma para a qual nós ainda não sabemos muito bem a tradução mas que terá base será de base à base de cinzas e quando assim é portanto para os casos em que esta opção mais fácil e imediata não funciona resta-nos a opção mais complexa que implica a pós-produção da imagem com recurso a um software um MATLAB que extrai os elementos visíveis a partir de uma fotografia convencional e ainda a hipótese de um pós-processamento com um plugin que funciona com o Photoshop que se chama Color Deconvolution Plugin e que se associa exatamente ao Photoshop e nestes casos vou-vos aqui mostrar um exemplo de uma de uma imagem que passou depois pelo Color Deconvolution pelo plugin e como podem ver vou voltar atrás aqui temos ainda é visível uma imagem retroiluminada portanto feita com iluminação por trás com uma mesa de luz com recurso uma mesa de luz e depois a opção de desaparecerem vemos que desaparecem a tinta desaparece e ficamos apenas com a marca de água em relação peço desculpa em relação a este processo neste caso estes processos de pós-produção da imagem acabam por ser bastante mais morosos rondando em média 20 minutos por cada imagem o que implica uma maior disponibilidade de tempo e de consumo de recursos portanto vamos esperar que as nossas tintas funcionem todas muito bem com a câmara de infravermelhos finalmente há que disponibilizar os resultados obtidos e indo ao encontro do atual paradigma das humanidades digitais optámos por fazê-lo essencialmente com recurso a um website por meio de um website que incluirá uma base de dados na realidade até mais de uma base de dados que se irão correlacionar entre si essas bases de dados partindo aqui de Stanley Burman as marcas de água podem tornar-se uma ferramenta de pesquisa muito potente quando associadas a outro tipo de indícios como é o caso das caligrafias e dos tipos de pautas musicais desta citação podemos aferir que os principais elementos que contribuem para a definição dos tipos de papel serão então as marcas de água os elementos referentes à pastrologia ou seja os tipos de pautas musicais e as caligrafias dos copistas e neste caso compositores e são precisamente estes elementos principais que queremos disponibilizar no nosso website só nos resta saber como e para terminar vou partilhar convosco uma proposta preliminar ainda muito que ainda só passou na realidade por uma conversa mais formal entre todos nós que foi gizada pelo professor João Pedro de Alvarenga pelo António Jorge Marques e o André Lully e por mim e que ainda é mesmo uma proposta muito, muito, muito preliminar mas que gostávamos ainda assim de partilhar convosco e de deixar aqui a discussão também então para este website nós planeámos uma estrutura relativamente simples com quatro grandes separadores ou quatro grandes páginas uma uma página de recepção uma página onde falaremos sobre alguns aspectos relacionados mais técnicos relacionados com o projeto e depois as duas coração do do website que são duas bases de dados que se vão correlacionar relativas aos tipos de papel e às caligrafias se começarmos pelo início Home pensámos em apresentar uma breve descrição do projeto depois a equipa claro as instituições que participam as instituições que colaboram com o projeto e outros tipos de informações que têm a ver com licenças por exemplo Creative Common ou coisas mais práticas de como por exemplo citar o nosso website a segunda página sobre este projeto entendemos que será pertinente uma breve descrição mesmo muito breve dos campos de cada um dos campos da base de dados isto porque tem a ver com o público-alvo que pretendemos alcançar nem todos os musicólogos percebem de papel nem todos os especialistas de papel percebem de musicologia e existem muitas outras áreas que poderão ter interesse em recorrer e confesso que existem termos que podem ser mesmo muito enigmáticos digamos portanto uma breve descrição que se destina ao público em geral aos utilizadores do website um espaço reservado para notícias que tem a ver com o desenvolvimento do projeto e com os acontecimentos ao longo do projeto este ano em meio de projeto um conjunto de links que possam ser úteis para outras referências que se encontram na web e depois uma secção reservada só aos colaboradores portanto às pessoas que vão contribuir para a introdução dos dados o login e instruções para os colaboradores que são de extraordinária da importância mais que não seja por aquelas questões que ao bocado a Joana referiu que tem a ver com o controle de terminologia com uma uniformização dentro da base de dados e depois um formulário de contato a primeira base de dados papel tipos de papel eu vou só fazer uma apresentação assim muito geral depois deixo para a discussão dos especialistas António Jorge Marcos João Pedro Alvarenga André Gulli a professora Manoel Wenger e todos os outros que quiserem colaborar com a professora Maria José Santos portanto um primeiro campo que tem a ver com a identificação com o paper ID com a identificação no fundo será uma sigla uma convenção que vai permitir a identificação inequívoca daquele tipo de papel um conjunto de campos que servirão para descrever a marca de água e que estarão que serão no fundo funcionarão em torno de uma imagem existirá um contentor para uma imagem tipicamente existirão dois contentores por cada paper ID um para a marca de água e outro para a marca de água gémea e dois para cada um para a marca de água e para a contramarca peço desculpa e pode ou não no caso da marca da marca de água gémea existir a imagem e são estes os campos que nós pensamos em incluir para a descrição tanto da marca de água como para a marca de água gémea como podem perceber também existem campos que são campos principais depois temos subcampos e temos ainda sub-subcampos a forma como isto depois se vai apresentar graficamente ainda não está definido mas pretendemos que seja da forma mais clara possível e depois finalmente links para outras fontes de referir aqui tanto na marca da água como na marca da água gémea o último campo que são endwriting id que é o que vai permitir o tal relacionamento com a segunda base de dados que tem a ver com as caligrafias e passando já para esta endwriting este esperador das caligrafias temos de igual modo como tínhamos no paper para os tipos de papel o paper id aqui temos o endwriting id depois um campo para o nome do compositor ou copista um campo para a biografia caso se entenda pertinente e se justifique um campo para indicar a função desta caligrafia desta pessoa se é um compositor ou se é um copista neste caso só temos estas duas hipóteses ou pode até acumular as duas funções e depois teremos um campo para os identificadores da caligrafia e aqui é um processo um bocadinho mais complicado eu vou deixar isto para o António Jorge Marques explicar um bocadinho melhor já é uma questão mais técnica mas essencialmente vão ser um conjunto de imagens que representam as características inequívocas da caligrafia daquela pessoa daquele copista ou daquele compositor e finalmente um campo que vai ser o campo que vai correlacionar que vai relacionar a caligrafia com o tipo de papel e que onde se vai indicar simplesmente o tal código o tal paper ID relativamente ao comportamento dos campos aos tipos de campo que nós podemos encontrar nestas bases de dados nós vamos ter por um lado campos de texto de introdução de texto livre portanto onde se pode escrever com recurso à ferramenta de FullHTML mas ainda assim podemos introduzir qualquer qualquer tipo de texto outro tipo de campos que são campos que 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 dependem de listas de termos pré-definidos portanto existem termos que já estão pré-definidos são são disponibilizadas essas listas e depois o colaborador tem de escolher o termo não pode introduzir não pode introduzir termos normos ainda temos campos que podem ser obrigatórios e campos que podem ser opcionais há campos que o que é que isto quer dizer que só permite continuar a introduzir dados no na plataforma ou terminar o registro se os campos obrigatórios estiverem todos preenchidos os filtros os filtros já têm a ver com a disponibilidade com o interface que vai permitir a recuperação da informação por parte do utilizador e aqui temos essencialmente dois tipos de filtros por um lado o filtro a lupa aquela filtro de busca livre de termos mas que normalmente não se revela extraordinariamente eficaz porque pode levar à apresentação de um número infindável de resultados a não ser quando são termos muito nomes muito particulares aí sim pode servir caso contrário pode ser bastante bastante complexo mas claro estará lá essa essa ferramenta e depois os outros tipos de filtros que no fundo estão dependentes das listas da terminologia controlada listas de taxonomia que nós pré-definimos e que são desde século nomes elementos referentes à marca d'água as distâncias entre as pontos ais a altura da marca d'água entre muitos outros que vão funcionar como listas e finalmente temos ainda tivemos a felicidade de poder utilizar a generosidade por parte do professor Manuel Wenger e do professor Martin Eibol que nos permitirem o recurso a um um plugin que irá funcionar como filtro para a identificação das das caligrafias e que é este copious identifier que no fundo permite a recuperação daqueles end writings identifier que estão peço desculpa vou voltar só aqui um bocadinho atrás que estão aqui nesta nesta base de dados que permitem a recuperação reconhecendo visualmente esses identificadores selecioná-los conjugá-los e depois idealmente o sistema vai nos dizer bem esta clave com esta colcheia e com esta barra final corresponde a esta caligrafia portanto o L dourado destes domínios de identificação de caligrafias e basicamente eu acho que é isto obrigado obrigado a todos pela vossa paciência e espero que ter conseguido deixar-vos uma ideia do que temos vindo agizar para este projeto que se promete ser desafiante e estimulante no mínimo obrigado obrigado a todos Muito obrigado eu acho eu acho que uma das características deste projeto é que é um é um pouco enfim tem um caráter um certo caráter pioneiro digamos assim aqui em Portugal e portanto há algumas coisas que uma pessoa tem que ir tem que ir conforme o tempo está passando tem que ir aprendendo e tentando não funciona tanto a sua outra coisa portanto não e não temos muito tempo portanto no fundo lutamos contra contra o tempo por um lado não é e não sei se viram aquela fotografia que foi tirada pelo João Moral das caixas com os manuscritos todos do fundo do Conde Redondo portanto é muita coisa pouco tempo e muitas incógnitas ainda mas com vontade e com trabalho lá iremos eu acho que a Maria José Santos tinha tinha uma pergunta ou tem uma pergunta peço desculpa não sei se já está já? ok então António já estás me a ouvir? perfeito eu devo dizer que fiquei deslumbrada com este processo de pós produção da imagem é verdade que os 20 minutos que cada imagem vai demorar têm significado mas eu eu creio que é um tempo bem usado e que vale mesmo a pena a marca d'água aparece com toda a sua subtileza liberta da carga que que a rodeou desde o momento em que o papel onde está integrada foi foi usado como suporte de informação e de repente ela aparece com toda a sua elegância com toda a sua espiritualidade de facto só por isto só por isto eu já me sinto muito muito honrada e agradeço o facto de poder colaborar com este projeto porque foi e será o momento de aprendizagem e concordo inteiramente com o que disse o António Jorge é de facto um projeto pioneiro dentro do contexto da parte da parte que 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 me diz respeito dentro do contexto do estudo das marcas da água em Portugal é verdadeiramente pioneiro e marcado pelo não só por esta inovação como pelo rigor de informação pela qualidade da informação e depois pela amplitude e pela e pela justez sim pela adequação que aparece em toda em todo o projeto nomeadamente no cuidado de identificação dos diferentes campos que que estão previstos por isso muito obrigada muito obrigada por estes quatro dias estas quatro sessões de trabalho foram fantásticas e pela tarde dois de modo especial muito obrigada a todos muito obrigado pelas tuas palavras nós é que agradecemos a tua contribuição também que é preciosíssima e eu tenho aprendido mais contigo também portanto não sei se muito obrigado não sei se há mais se há mais perguntas Emmanuel are you there? Could I could I could I have you could I have you online with us for a little while so you you were you were even though it was it was all done in Portuguese it was you know the presentation was in English so you could more or less follow I'm sorry about this no problem no problem at first many thanks to it was an excellent presentation I really have no questions because everything was so clear I'm very happy that we have two very similar projects one in Vienna and one in Lisbon and I'm sure we can learn from each other in 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 these projects and I'm only have one question how will you implement the database with MySQL or with some other technology okay maybe I can answer that in fact we we don't we don't know yet usually we use the MySQL okay but we don't know yet professor are you there yes this is one of the questions that we have discussed in our last meeting and I don't know if you have anything to add to this well no one of the things that are important to choose one language for the website is to know what programming language was used for the plugin because of course the plugin must be integrated with the database and the languages should be compatible so you are referring to the copious identifier maybe professor Emmanuel Wenger could answer about that knowing the language used in programming the plugin we will decide what language to use for our website now we use PHP programming for databases based on MySQL so it would be a little bit more easy if we exchange data if you at least possible to export to MySQL so we use MySQL and PHP programming shouldn't be a problem for us great I don't know what you're talking about but great this is some technical thing yeah okay thank you I mean it really looks everything perfect what you have presented so at the moment I have no questions well I'm sure that there is still room for a lot of improvement actually remember last time we spoke here on this one of the sessions you said something about not not there was no software to really compare two watermarks in order to ascertain whether they are exactly the same watermark or not do you remember this conversation we had last time actually I found a couple of articles online and we will share this information I will send them to you and we can like I said we should do it we should find a software to because this is very important because watermarks are so similar that it's very important to be able to have a scientific method maybe super impose water marks if you are experienced this photoshop you can do it also in some sense in photoshop yes if you're experienced with this and you can overlay and I mean we have some programs here my answer that I gave the last time was that what did not work yet is that you upload an image and then you find the similar or the same images and the main reason was or is because the imaging techniques are so different but if you have for example the same kind of images better radiography or transparent things like this you can do it I'm quite sure well in this case the method of recording the images I'm talking about the water marks will be the same will be digital photography I mean whether you use infrared photography or use something slightly different it will still be digital photography so the images will be of the same kind if I may say so and you will compare the images your images with your images not your images with this yeah so this will be easier yeah because it's it's one of the problems that we will have to solve yeah it's when comparing two watermarks to ascertain whether it is the same watermark or not simple as that okay okay thank you very much thank you very much thank you Ao longo deste mês de fevereiro, o workshop Mark Moose, Estudos de Papel de Música que ele vivia em Portugal, séculos de 18 e 19, o estudo de caso do Fundo do Conde Redondo, contou com contribuições generosas e ricas de conteúdo e informação que nos iluminaram o universo do papel e da caligrafia ainda tão arredado da investigação musicológica em Portugal. Esperamos que não por muito mais tempo. Agradeço muitíssimo a todos e a todas. A huge thank you to all who so generously shared their knowledge and experience with the rest of us. Maria José Arteaga, Andrew Woolley, Maria del Carmen Hidalgo Brinquiz, Maria José Ferreira dos Santos, Marta Cabullo, Emanuel Wenger, João Pedro Alvarenga, Joana Paulino, Silvia Sequeira e Isabel Machaves. Obrigado também à equipa da área de Música da Biblioteca Nacional de Portugal, a nossa principal instituição parceira, Isabel Novaes, Carla Valentes, Silvia Antunes, Suzana José e João Amaral. E a Sofia Faria, coordenadora do Museu do Papel, a outra instituição parceira do projeto Mark Moose. Um agradecimento especial ao quinto elemento da equipa, da equipa para além dos três consultores, da equipa de cinco elementos, Rui Araújo, o Webmaster, que tornou possíveis todas as sessões. Finalmente, a todos os outros participantes deste workshop, que fecharam dúvidas, que colocaram questões, forneceram informações aos simplesmente que assistiram. Obrigado, muito obrigado a todos e a todas que me possam fazer assim contribuição. Bem-ajam e bom Carnaval!